Meus amiguinhos, já estou de volta para saborear Pop Laranja da Antártica Pop Laranja da Antártica, com ela você tem a natureza na palma da sua mão Quer ver só? Vem pra cá você loirinha, vem cá, vem cá Segura o copinho, segura o copinho que você vai saborear comigo Pop Laranja da Antártica A festa da laranja, a festa das crianças Você meu amiguinho, peça para a mamãe, saborei, saborei Pop Laranja da Antártica Gostoso, quer mais? Ó, pronto Pode ligar pra ele, esse irmãozinho, dá? Isso Pop Laranja da Antártica Mas agora, depois de fazer essa festa Vamos ver o que acontece naquele banco